A Delegacia de Homicídios já identificou os autores da morte de Lucas do Nascimento, o Luquinha, morto no último final de semana dentro desta escola abandonada que fica no bairro Parque Alvorada, zona norte de Teresina. O local é usado para divisão de roubos, além de venda e consumo de drogas. Os dois autores do crime foram identificados como Arielson de Souza foi preso e um menor de 17 anos que foi apreendido. De acordo com relatos em depoimento do menor, aqui na Delegacia de Homicídios, o crime aconteceu da seguinte forma. O Luquinha, vítima fatal do homicídio, estava de posse de uma pistola .40 que foi tomada de assalto de um policial. Ele teria combinado com o menor em fazer a troca da pistola por um revólver calibre .38. Eles combinaram então como local a escola abandonada. No momento em que o menor chegou acompanhado de um outro rapaz que também foi preso, Luquinha pensou da seguinte forma. Eu vou ficar com as duas armas, mas para isso eu vou ter que matar ele. No momento em que ele teria que fazer a entrega da pistola para o menor e receber o revólver calibre .38, Luquinha apontou a pistola para o menor e tentou atirar. Mas como não sabia manusear uma pistola .40, a arma não disparou. O menor conseguiu tomar a pistola da mão de Luquinha, destravou a arma e atirou. Luquinha acabou morrendo no local e o comparsa dele, o Buiu, continua internado. Os dois são autores material desse crime de homicídio em que foi vítima o Luquinha, né? E coincidentemente também eles estavam portando uma arma, que é uma pistola .40 que foi utilizada para consumar o crime. É tanto que o delegado Marcelo e a sua equipe já trouxeram eles para cá, inclusive um está na audiência de custódia, o menor está sendo ouvido agora. E vai ser feito todas as providências necessárias, inclusive o exame de microcomparação balística. Apesar de não restar nenhuma dúvida, eles mesmos já confessam o crime, mas a autoridade policial não pode se basear em confissão de indiciado. Ela tem que confrontar com as demais provas coligidas nos autos e isso é o que está sendo feito aqui.